Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isto não tem valor sem ter você Sem você, nem o som, da mais linda melodia Nem os versos desta canção irão valer Nem o perfume de todas as rosas é igual A doce presença do teu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia Do que um dia se revelou Quando te vi Nem o perfume de todas as rosas É igual A doce presença do teu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia Do que um dia se revelou Quando te vi Do que um dia se revelou Do que um dia se revelou Do que um dia se revelou Obrigado.